O que é isso? 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 O goleiro sai com ela Ele prefere virar a bola Nunca chega Douglas dominando Douglas deu o primeiro balão na primeira Vai na ponta direita Derrubado Olha a bola Olha o... Salva o goleiro Pode marcar Salva de novo o goleiro Vai incendiar o jogo Essa defesa vai incendiar o jogo Quando vem na meia esquerda Recolheu, conduziu Vai na entrada da área Chutou Salva o goleiro de novo De beleza de defesa Passando o primeiro Ainda Douglas passando no segundo Vai na entrada da área Tentou Olha a tabelinha Chutou Bateu Errado pra fora Na equipe chegou aqui Que tava precisando de uma pequena ajuda E meia dois Palma o goleiro Salva o triplo Agora a Asa Negra 4 Aldeia das Águas Nicolão na linha de zaga Passou pelo primeiro Anderson Anderson Camisa número 4 Pra Anderson pode marcar Salva o goleiro Semprato Com a cobrança Levantou na área Cabeçada Olha o goleiro Falhou emendo Isolou Jonathan O gol escancarado A sua frente Pedro Henrique Gustavo Recone Procurou o driblo na primeira Já perdeu a bola Olha o contra-tag Tentou o driblo Ciro Passou pelo primeiro Intergou na frente Colocou Salva o goleiro Sensacional Pedro Levantaram na área 4 a 0 Olha a cabeçada Salva o goleiro Catou o borboleta Quarta zaga Matou no peito O Gabriel emendou Salvou a zaga De novo A bola vai pra fora Que pressão O Pedro Chega a ser o corteiro Recompõe-se pelo alde Pelo asa negra Tenta na canhota Olha Douglas Dominou Penetrou Trabalhou Clareou Tocou pelo alto O goleiro Defendeu Olha de novo Recolheu pela meia Driblou na primeira Na segunda Virando bola pra Júlio O César César na meia Direita Procura Vai à direita Da área Emendou Pra fora Não treinar mais É Tentava na meia Chega o Leonardo Dominou Pode chutar Colocou Salva o goleiro Largou E voltou a defender Vai bater Autoriza o árbitro Correu Emendou Bateu na barreira Corta a zaga Recuperou Pegou o rebote Ali o Jonatas Dominando Na entrada na área Pode chutar Emendou Pra fora É the season Olha a bola virada Recolheu Olha e tentou Termina o jogo Terminou Asa negra Quatro Aldeia das águas Zero Asa negra Parabéns Que eu comecei a agar Asa negra Salva o jogo Alá Alá O Asa negra At Asa negra O Do É É É É Ó É Ó 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 É Ó Ó Obrigado.